Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, vocês estão bem? Estão preparados para mais uma atividade? Sim? Então vamos lá. Só que a Tia Val vai colocar uma musiquinha para a gente ouvir. Tá bom? Vamos lá? Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha som Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer bem bem Porque comigo não tinha livro Era uma casa muito engraçada Não tinha teto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha som Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer bem bem Porque no mundo não tinha... Mas era feita com muito esmero Na rua dos tubos número zero Mas era feita com muito esmero Na rua dos tubos número zero Na rua dos tubos número zero E aí, crianças? Gostaram da musiquinha da casinha? Era uma casinha muito engraçada Não tinha teto, não tinha teto, não tinha nada A casinha de vocês tem tudo, né? Tem o teto, tem parede, é verdade? Tem muito amor Amor do papai, amor da mamãe, amor da vovó, dos irmãos, né? Que legal Sabe por que eu coloquei essa musiquinha da casinha? Porque a nossa atividade hoje tem a ver com a casinha Olha o que a gente vai trabalhar hoje Vamos, cole os palitos de picolé E monte a casinha Vamos colar o palito na casinha E vamos deixar a nossa casinha bem bonita Com palitos de picolé Pega a cola Pega a folhinha da atividade Pega os palitos de sorvete Que foi enviado para vocês E vamos deixar a nossa casa bonitinha Enquanto eu vou colar os palitos Eu vou deixar a musiquinha da casinha rolando, tá bom? Ó, vamos aqui Vai ficar um pouquinho grande Mas a gente pode ir cortando, tá bom? A gente pode ir quebrando Aliás, quebrar Porque não vamos usar com o tesouro Pode quebrar E a gente vai colar Porque o nosso palito é um pouquinho maior Vamos lá Vamos aí, hein? Deixa a casa de vocês Ó, quebrei Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha nada Ninguém podia entrar nela, não Porque na casa não tinha chão Ninguém podia dormir na rede Porque na casa não tinha parede Ninguém podia fazer pepê Porque pindico não tinha limbo Porque pindico não tinha limbo Mas era feita com muito esmero Na rua dos tubos número zero Mas era feita com muito esmero Mas era feita com muito esmero Na rua dos tubos número zero Vamos lá, hein, crianças? A minha está acabando Isso também trabalha a concentração Porque a gente quebra Leva o palito até a cola Eu acho que eu acabei, hein? Vou dar uma apertadinha aqui Para os meus palitos não caírem Porque é bom esperar secar Olha que legal Veja a casinha com palito de sorvete Vocês viram que legal? Sabe o que dá para fazer também? Vocês antes de colar o palito Vocês podem pintar E deixar a casa bem cheia de vida Bem colorida E depois vocês colocam o palito de sorvete Ok? Essa foi a nossa atividade de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E aproveitado essa atividade Tá bom? Beijos Fiquem com Deus E até a próxima Até a próxima E até a próxima E até a próxima